DJ Menor que fez o beat é hit Quando nós passa ela já fala Esse é o bonde do toro Só portando Rolex no pulso E corrente pesada de ouro GS das Nova Rio Camaro Já saiu comentário Esses meninos não tinha nada Hoje eles são os milionários E Zé Bovinho se perguntando Nem mesmo eles entendem Como pode ter uma mansão de luxo Com academia e personal trainer Uma mansão de alto luxo Com internet à vontade Enquanto umas gatas pular na piscina Outras ficam brincando no tablet Entrem na sauna, fica à vontade Não precisa se preocupar Porque nosso bonde é milionário E tem motorista particular É o progresso, é o sucesso Do jeito que nós queria Quem não queria estar na mansão Com piscina só na academia É o progresso, é o sucesso Do jeito que nós queria Quem não queria estar na mansão Com piscina só na academia Quando nós passa, ela já fala Esse é o progresso, esse é o progresso Só portando Rolex no pulso E corrente pesada De outros GS das Nova Rio Camaro Já saiu comentário Esses meninos não tinha nada Hoje eles são os milionários E Zé Povinho se perguntando Nem mesmo eles entendem como pode ter uma mansão de luxo Com academia e personal trainer Uma mansão de alto luxo Com internet à vontade Enquanto umas gatas pular na piscina Outras ficam brincando no tablet Entrem na sauna, fica à vontade Não precisa se preocupar Porque nosso bonde é milionário E tem motorista particular É o progresso, é o sucesso Do jeito que nós queria Quem não queria estar na mansão Com piscina só na academia É o progresso, é o sucesso Do jeito que nós queria Quem não queria estar na mansão Com piscina só na academia Como piscina só na academia A fitação A vida é louca A fitação A fitação A fitação